Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um molho branco com creme de leite super clássico. Pessoal, esse molho branco aqui é perfeito. Você vai poder usar em macarrão, dá pra usar na panqueca e também dá pra usar no nhoque. Uma delícia gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de começar, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Não esquece pessoal, tem que se inscrever hein. E olha só, deixa um joinha se você gostar desse vídeo e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... 450 ml de leite, uma caixa de creme de leite, três colheres de sopa de margarina ou manteiga, três colheres de sopa de farinha de trigo, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Em uma panela, adicione a margarina e em seguida adicione a farinha de trigo. Agora a gente vai misturar tudo muito bem, por cerca de dois minutinhos ou até que essa mistura comece a levantar fervura. Depois que começar a ferver pessoal, adicione metade do leite e mexa sem parar. E a gente vai mexer aqui até que essa mistura fique bem cremosa. Quando essa mistura já estiver cremosa e começar a engrossar, adicione o restante do leite e continue mexendo. E olha só, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo no nosso canal hein. A gente vai adicionar aqui um pouquinho de pimenta e vai adicionar também um pouquinho de sal. E agora é só mexer por mais cinco minutinhos ou até que essa mistura fique cremosa. Agora a gente vai desligar o fogo e vai adicionar o creme de leite. Depois que adicionar o creme de leite, mexa por mais dois minutinhos pra que essa mistura fique super cremosa. Ela tem que ficar desse jeitinho aqui, tá bom pessoal? E depois é só servir o seu molho branco. Gente, fica uma delícia, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo.